oi galera bom dia começando mais um vídeo aqui nesse canal e hoje começando um vídeo não muito bom pois é pessoal estamos aqui em minas nem delfinópolis na serra da canastra aqui no campo em trilhas de minas nossa geladeira elber deu problema aqui em minas ela já tinha já tava dando um problema né mas aqui ela resolveu parar mesmo de funcionar ela parou de desligar ela ficava ligado direto isso mas ela começou a não ligar aí você mexia ela ligava agora ela não liga mas não funcionando simplesmente parou tudo agora acende as luzinhas ela está com as luzinhas acesas do mostrador também não funciona mais tá indicando que tá sete graus mas o compressor não dá partida tá vendo ela não liga mesmo dando com essa temperatura de sete graus e aí a gente entrou em contato com a assistência da elber é ela tá na garantia ainda né que são garantia de dois anos aí pela fábrica ela não tem dois anos ainda estamos aí ver o que eles vão falar para nós é por enquanto eles mandaram a gente tirar uma foto ali para ver eu acho que o código dela né para eles puxarem lá de quando é e mandarem para eles assistência mais perto que tem aqui é em capitólio porém isso é 125 quilômetros em terra agora ele está desmontando tudo aqui para a gente poder tirar ela dali do local que ela fica para a gente conseguir ver esse número e passar para a moça da assistência chato né porque o louco faz aí quatro dias que a gente está aqui na serra e dá esse problema né daí corta o clima ainda bem que estamos aqui perto tem uma assistência vamos ver o que eles resolvem para nós então tiramos ela fica aqui ó o que a moça da assistência pediu de informação foi essa etiqueta aqui atrás né do então a gente vai passar a garantia é dois anos tá vendo aqui ó não deu um ano e meio ainda não ela tá intacta geladeira novinha zerada perfeita mesmo tudo por dentro porém colocada no lugar então de novo pessoal e eu ainda tô com aquela sensação aí vamos ligar para ver se dá certo que ela volte a funcionar edu vamos ver vai eu vou ligar lá a gente colocou de novo no lugar eu vou ligar aqui também já tá conectado a fonte né eu vou ligar aqui na tomada deu um e deu e um galera esse é um é um problema eu e um e sete graus geralmente ela fazia ela tava fazendo isso dá v1 e ligava ligou não o barulhinho ela tenta ligar e não liga tá tentando ligar não liga ligou ela liga mas daqui a pouco ela dá o e1 de novo e desliga eu lembro observar para ver aí pessoal vamos fazer uma pensamento positivo aí para dar certo para nós ela vai de repente o motor para vamos ver se ela vai segurar tá a moça mandou por no menos 10 então tá vamos deixar ela gelar aí até menos 10 é no primeiro contato é a moça que eu liguei ela falou assim ó você coloca menos 8 menos 10 e vê o que acontece daí não aconteceu nada agora nós tiramos vocês viram a gente tirou todos os fios dela será que deu um reset e aí ligamos de novo ela ligou deu esse e1 que já tá dando já faz um tempo aí né é um problema que fala que baixa a tensão na bateria mas ela não tá na bateria ela tá na energia então não sabemos a bateria tá com carga boa mesmo se tivesse na bateria tá com carga boa né tá aí vamos ver gente ela ligou vocês não estão acreditando vamos ver que horas são vamos ver 7 graus 11 e 15 registrado então é que nem o edu falou né eu tô chateada tudo mas ainda bem que a gente tá aqui que a gente já tem uma geladeira ali para colocar nossas coisas para a gente não ficar perdendo também alimento né subiu para oito do paulo e que estranho E aí E aí E aí E aí e como a nossa geladeira vai não vai vai não vai gente tá usando aqui é do cano e também pode usar as nossas coisas aqui como só tem a gente né Estamos aqui de novo galera continuando a saga da geladeira Elber né agora parou mesmo de vez só acende o painel acontece todos esses problemas e se você entrar na internet e olhar item por item ali a gente consegue perceber né que não é só a gente que enfrenta esses problemas são vários consumidores e tipo a gente tiver que parar agora a expedição e ter que voltar numa cidade que tem uma assistência especializada em Elber acabou rolê né você fica com isso na cabeça vamos fazer o teste vocês vão estar acompanhando com a gente aqui agora fazer o teste para ver se volta a funcionar né pessoal porque eu não tenho explicação a madinha perfeitamente não tem oxidação essa é a fonte além dela 12 volts ela tem essa fonte que transforma né então a gente consegue ligar aqui no 110 ou 220 tem que ser da luz e correto não ligou então funcionando a fonte normal geladeira 12 graus não deu um e não liga era para ligar quando chegar assim qual temperatura está programado está programado ó menos 10 vamos por aqui sei lá 1 grau 1 grau eu fui para 14 tá vendo que estranho daí falam assim ó faz a programação de F1 F2 F3 menos 5 e F3 menos 7 F1 tem que deixar no F1 isso e a proteção da bateria no 1 no 2 ou no 3 daí a moça da Elber falou para a gente deixar no 1 tá no 1 liga e liga e liga 14 graus e não liga e não aciona ó nem no 2 volts nem na energia agora zoou mesmo ficamos na mão com a geladeira aqui na Serra da Canastra bom esperamos aí que dê tudo certo né chegamos aqui a Gabriela tá indo lá levar nossas coisas na geladeira e aqui no camping aqui tem uma geladeira disponível tem um freezer e a gente chegou agorinha agora a gente vai fazer nosso café só que antes você vai ter que levar nossas coisas de geladeira porque olha lá geladeira parou de funcionar pessoal só virou armário agora agora tá gelado tava na geladeira do outro lugar agora a gente chegou aqui vamos pôr na outra geladeira sim vou lá então então vai vamos pôr diretamente aqui da queijaria Condessa da Canastra onde a gente veio pegar uns queijos aí para levar para turma lá de São Carlos e olha só essa vista vamos lá tem doguinho tem galinha tem galo tem galinha d'angola nem acorda não tá ajeitado aqui hein ajeitado tudo limpinho lavadinho arrumadinho pessoal tá de parabéns galera olha que coisa linda tá entortou a pilha tá pesado vamos lá agora embrulhar os queijos para levar para o pessoal que encomendou para gente né vamos lá que a estrada é longa hoje pessoal já nove horas aqui estamos deixando aqui a condensa da canastra nossa casinha tá ali para você que tá chegando novo e nova aí ó a gente mora naquele troller motorhome e o edu já um ano e pouquinho então eu mostrando tudo para vocês esse canal então já se inscreva aí que tem muito conteúdo legal tchau boquinha canastra galera tem queijo para todo lado ó esse carro troller motorhome agora vai ser só queijo hein bora lá então galera ó o dia que a gente fez o wild camping aqui na canastra hoje chegou o fogo hein que nós passamos aquele perrengue lá não sabia onde tava o fogo aquela fumaceira vindo nossa direção foi bem aqui ó e onde chegou o fogo ó se a gente tivesse aqui no dia em teria que ter saído fora dormimos bem aqui ó bem aqui mesmo corredeiras do rio santo antônio ó tudo destruído foi aqui que a gente fez a limpeza limpamos tudo aqui essa área e o fogo chegou em galera pois é ainda bem que a gente não tava aqui né estávamos mais pela pra cima mas ó paradinha agora galera aqui no mirante que vai para o vale da gurita e aqui é o famoso rio grande o céu tá meio cinza não tá azul e aqui muita queimada muito seco mesmo já tá recuperando 15 dias a gente passou aqui não tava tão brotando assim ó em 15 dias já começou a brotar aqui a vida é assim rápido queima e ela se regenera rápido também na seada canastra é assim e uma informação aí pra vocês pessoal a gente ia de Delfinópolis a gente fazer toda essa região e a sair sentido glória né daí mudamos os planos aí um pouquinho estamos voltando lá para são carlos mas vai ser só uma passada rápida para consertar nossa geladeira porque não dá para continuar a viagem assim né galera então a gente vai ter que voltar para arrumar essa geladeira vamos então que hoje temos aí mais duzentos e poucos quilômetros de estrada de canastra agora a gente tá indo lá para a cidade de Delfinópolis que fica a mais ou menos uns seis quilômetros daqui e olha a flor nessa tava tudo em ordem né Vivi Caramba acho que é devido trepidação mas assim que é normal é uma para não sair a graça e não entrar pó né então é só rosqueada aqui assim ó acho que soltou aí com a vibração não sei lá mas é rosqueado com a mão mesmo tá vendo é uma peça de plástico quase 200 quilômetros de estrada de canastra não é fácil não mas o Tronor Motorhome aí encara qualquer desafio esse bichão aqui é bom demais galera então enquanto o Edu faz esse reparo aí eu vou pegar uma sacolinha vou pegar esses lixos aqui ó e aí pessoal o cara vem na cachoeira e joga isso aqui no caso é do Zé Carlito não é como várias aí que tem para que jogar no chão né é de ação tem uma abelha animinha aqui é uma abelha aí não tira vamos pegar aqui isso aqui já tava desde a outra vez e agora tem mais nós vamos passar ali no lixo que a gente já joga e lá embaixo tem uns papelzinho vou lá pegar pronto tá aqui a gente leva aqui no gancho do troller nem precisa guardar lá dentro do carro e daí tem lixeira lá na principal de Delfinópolis a gente já vai jogar lá bora então então pessoal aqui ó onde tem o ponto para jogar o lixo quem tem consciência aí é só vir trazer aqui ó tem até o senhor que a gente fica recolhendo aqui o pessoal rasga às vezes para pegar latinha e joga para o chão né ó ele tá recolhendo agora o Gabriel vai jogar o nosso lixo aí olha lá todo mundo devia fazer isso aí né trazer o lixo e jogar aí né é mas não jogar no chão né galera que vem aqui chega na lixeira e joga no chão e a pessoa tem que ficar recolhendo aqui ó complicado mas tá valendo parabéns aqui Delfinópolis nós passamos aí muitos lugares bons aí conhecemos bastante pessoa fizemos bastante amigo né Gabriela nossa gente muito bom Delfinópolis aqui é bom é bom nós gostamos e com certeza vamos voltar tchau aqui no carro aqui no carro mas pode ir bem partindo então da caçamba galera a gente chega aqui na cidade de Delfinópolis um ferim muito urbano portal de entrada da cidade aqui galera aqui é o centro de apoio ao turista Serra da Canastra Delfinópolis outra dica aí que queremos dar para vocês é que quando vierem para Serra venham preparados aí com mantimentos né tem muito lugar aqui que serve almoço mas se é muito longe né demora muito para chegar daí é sempre bom ter alguma coisinha para ir beliscando e pode ser que chegue no lugar e eles não estão servindo almoço naquele dia né então aqui em Delfinópolis caso você não tenha vindo com mantimentos tem um supermercado que a gente vai mostrar para vocês muito bom tem tudo que a gente precisa tem também padaria aqui tem tem uma vaga bem na frente comércio olha que beleza Edu é esse aqui ó Serra 28 pessoal placa de fora é 28 reais lembrando que ela só paga na ida né daqui de Delfinópolis a pra Cássia de Cássia pra Delfinópolis é grátis nós não pagamos quando a gente veio olha só como a gente deu sorte que que a gente tá chegando aqui na frente só temos dois e tem uma sombra bem para nós que bom vamos parar na sombra ela não está aí vai demorar a não está chegando a não está chegando e aí 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 Ela ligou. Então, não sabemos o que tá acontecendo aí. Ligou. Lá ela não tinha ligado no 110 e nem no 12 volts. Agora eu coloquei no 220, ela deu esse E1 e ligou. 22 graus. Então vamos esperar pra ver que horário que ela vai desligar, né? Ela tá regulada pra desligar no 1 grau. Bom, então a geladeira chegou no 1 grau e desligou. E aqui dentro tá geladinho, Vê, Edu. Tá. Dá pra ver o gelinho aí. Ah, é, dá pra ver o gelinho aqui, ó, pessoal. Aqui, ó, tá vendo? Agora, outra vez não tinha acontecido isso também. Ela tinha chegado na temperatura aqui indicada, porém, quando ela chegava pra ligar novamente, que é 2 graus acima, ela não ligou mais. Ela não ligou. Agora a gente vai observar. E agora, que ela tinha que ter ligado novamente, galera, que ela chegou no 3 graus. Ela tinha que ter acionado de novo o motor e ligado. Não liga. Tá vendo? Então ela tá ligada, normal, tá aparecendo ali o grau. Fontezinha ligada no 220, porém, não liga mais. Dela vai perdendo a temperatura e não liga mais. Vamos ver o que aconteceu da última vez também que ela funcionou. Bom, pessoal, já passou alguns dias por aqui em São Carlos. Como vocês sabem, a gente retornou da canastra pra arrumar a nossa geladeira, né? Nossa geladeira já foi pro concerto, tá lá em Araraquara. É uma cidade próxima aqui de São Carlos, né? Achamos melhor assim, porque aqui também a gente tá economizando. Se a gente estivesse em algum outro lugar que não tivesse uma casa fixa pra gente ficar, a gente teria que estar gastando com o campo e etc. Então aqui a gente tá na casa da minha sogra, né? E a gente levou a geladeira lá pra Araraquara já faz uns dias. Então a gente tá aqui esperando essa geladeira ficar pronta pra gente conseguir retornar a viagem aí, né? Aproveitando que a gente tá parado e não tem como a gente seguir viagem devido à geladeira. O Edu tá aqui fora, dando um trato aí no troller motorhome já. Essa semana a geladeira já fica pronta. E a gente já vai seguir a viagem, né Edu? Verdade. Sujou pouco, porque tá tão seco lá na canasta até que sujou pouco. A nossa geladeira já não estava mais na garantia. Porém, quando eu entrei em contato, que foi alguns meses atrás, como ela já tava apresentando alguns problemas, né? Eu já tinha entrado. Então tinha o registro lá na Elber que eu tinha entrado em contato pra falar sobre esses problemas que a geladeira tava apresentando. Daí foi com base nisso que eles garantiram a nossa garantia, né? Então deu tudo certo. A Elber cobriu esse gasto, né? Que é um gasto um pouco maior, né? Trocando aí o motor e tal. Então não tivemos esse gasto. Então tudo ok, deu tudo certo. E estamos aguardando aí. Não tem mais o que fazer, né? Porque a gente teve que voltar realmente por causa da geladeira, né pessoal? Não teve como continuar a viagem sem geladeira. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E eu espero vocês no próximo vídeo. E tchau! Ah, tchau!